O curso de Ciências Biológicas desenvolve projetos além da sala de aula. O foco é humanizar os futuros educadores e prepará-los para o mercado de trabalho. O Fórum Ser Professor congrega professores, alunos e professores da educação básica. O Fórum é um espaço de discussão acerca da carreira do magistério. Então os professores vêm aqui, os temas são escolhidos pelos professores da rede junto com os alunos. Aquilo que causa incômodo ou que é uma crise é discutido aqui na universidade. A gente convida palestrantes, tanto da universidade quanto de fora, convida também os professores que já atuam na educação básica para que os nossos alunos tenham esse contato também com essa realidade. O Fórum faz parte do Laboratório de Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências, que é o LESEC, que é coordenado por mim, pelo professor Rones Paranhos e pela professora Andréa Goldsmith. Ecologia e análise ambiental exige um profissional comprometido com a busca continuada de novos conhecimentos. A pós-graduação é uma oportunidade oferecida pela UFG. O curso de pós-graduação em Ecologia e Evolução é um curso estrito-senso. Ele é nota 5 na CAPES. É um curso já relativamente novo, mas consolidado, de reconhecimento, como eu falei, nacional e internacional. A seleção costuma se dar a final de novembro, início de dezembro. Por isso, o edital, acredito que a setembro, no mais tardar, início de outubro, o edital esteja sendo lançado. Qualquer aluno que tenha terminado a graduação pode concorrer a uma vaga. O curso tem tanto mestrado como doutorado. Apesar de ser um curso em Ecologia, como eu falei, de Ciências Correlatas, então, alunos que são graduados em Ecologia, em Ciências Biológicas, Biomedicina, Veterinária, enfim, quem tiver um interesse numa especialização, numa pós-graduação em Ecologia, pode concorrer a uma dessas vagas. Nós temos professores com diversas linhas de pesquisa, credenciados no curso, vários deles professores da casa e alguns professores externos, que são colaboradores. Professores tanto do campus de Goiânia, como de Jatai, de Catalão, estão credenciados. Isso também ajuda a gente a pegar esses alunos que estão em graduação, por exemplo, em Ciências Biológicas, em campos de Jatai, Catalão, de outros campos da própria instituição, mas que têm interesse em continuar os estudos na área, de fazer isso vindo para cá e cursando a nossa pós-graduação. O ICB, Instituto de Ciências Biológicas, oferece oportunidades de pós-graduações interessantes, tanto para formados em bacharelado, quanto em licenciatura. O profissional que deseja seguir a carreira acadêmica na área de pós-graduação, existe um mestrado em Ciências, voltado para Física, Química, Matemática e Biologia, e esse programa de pós-graduação, o Ensino de Ciências, ele então abrange o aluno que deseja, terminou a graduação e quer continuar. Então ele pode fazer o mestrado nessa área, e se ele ainda, fazendo o mestrado na área de Educação, desejar fazer o mestrado em outras áreas de pesquisa, para aumentar o conhecimento dele, ele também tem a oportunidade de fazer mestrado em Ecologia, em Biologia Celular, em Biodiversidade Vegetal. São outras opções que ele pode fazer. O jovem que concluiu o curso de Ciências Biológicas, bacharelado, ele pode depois continuar os seus estudos, aqui mesmo no próprio CB, o qual nós contamos com cinco programas de pós-graduação. São eles, o programa de Ciências Biológicas, de Biologia, com as modalidades de mestrado e doutorado, o programa de Ciências Ambientais, mestrado e doutorado, o programa de Ecologia e Evolução, o programa de Genética e Biologia Molecular, e o programa de Biodiversidade Vegetal. E nesses cursos, o aluno pode trilhar por esses caminhos, então, tanto trabalhar com a diversidade animal, quanto a diversidade vegetal. Meu nome é William César. Eu gostaria de saber, para quem vai fazer vestibular esse ano e vai entrar na faculdade no ano que vem, em Biologia, qual que é a dica que você dá na faculdade para ela, o que seria bom fazer na faculdade nesse curso, e também a pós-faculdade, se quiser fazer o mestrado, qual seria melhor o tema a abordar para entrar em um mestrado de Biologia? Bem, William, o curso de Ciências Biológicas é um curso bastante abrangente. Então, a minha dica para você, ao entrar, ao passar para o curso na universidade, é aproveitar bem todas as disciplinas, e a universidade possui os laboratórios de pesquisa, tem os estagiários. Você buscar os estágios para você conhecer as diferentes áreas de atuação da Biologia. E só depois de conhecer essas diferentes áreas, aí sim você vai futuramente pensar numa área para atuar no mestrado. Não tem como eu te indicar uma área, porque às vezes a pessoa entra na Biologia gostando mais da Genética, por exemplo, e acaba se apaixonando pela Ecologia durante o curso e muda completamente. Então, a dica é aproveitar bem, conhecer todas as áreas, todos os campos, para aí sim tomar uma decisão no final do curso. Meu nome é Letícia Costa, e eu queria perguntar para vocês, qual que é o maior desafio dessa profissão? Bem, Letícia, eu vejo como o maior desafio da profissão hoje é manter os alunos motivados e fazê-los entender o quanto isso aqui é importante para eles. Eu também acho a mesma coisa. Como professor, acho que o maior desafio é você conseguir motivar os alunos, mostrar para eles que eles têm um privilégio de estar na universidade, que eles escolheram um curso fantástico e que eles têm que beber daquela fonte e ver o tanto que a ecologia é legal para se formar como um bom profissional. Então, formar um bom profissional em ecologia que queira trabalhar em áreas diferentes, hoje é bastante difícil. O episódio desta semana termina agora, mas continua na internet. Acesse nossa página, assista este e outros episódios e saiba muito mais sobre o mundo das profissões. Na próxima semana, vamos para a área das engenharias. Fique ligado no Faz o Que e saiba como é a formação e o mercado de trabalho para engenharia ambiental e florestal. Até lá! Fique ligado no Faz o Que Sou um cara normal Aquele que vai Sem saber onde vai Sou um filho da mãe Com a cara do pai